Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha essa paisagem linda, maravilhosa Olha gente Hoje eu estou aqui na roça E é um casarão antigo, vou estar mostrando para vocês E nós estamos dando uma limpadinha na casa Viemos colocar umas banderolas ali naquela cobertura Vou estar mostrando para vocês também Achei gente, uma relíquia maravilhosa aqui Um fogão a lenha Já limpei, larguei tudo limpinho A amiga que está aqui com nós Limpando aqui, ajeitando aqui Ela acendeu o fogo Eu trouxe um andu com nossas farofas Já coloquei um andu para cozinhar Trouxe linguiça de porco, já coloquei lá no fogo para ferventar Farinha de mandioca, vamos fazer uma farofinha Olha o outro colega ali, que está gravando também E eu vou entrar lá dentro e mostrar para vocês E vou estar mostrando para vocês também a farofa Porque eu vou preparar para nós farofinha de andu Hum, trem bom Vou entrar mostrando para vocês E vou até lá o fogão e mostrar o andu cozinhando E a linguiça de porco ferventado, tá bom minha gente? Os meninos estão ali colocando o celular ali no tripé Que eles vão gravar Colocar na banderola E eu vou mostrar para vocês aqui, ó O casarão E vou entrar gravando para me mostrar Olha que linda, gente Mostrar o fogão Olha a janela Aquele estilo de antigamento mesmo, olha Bora entrar? Seja bem-vindo, gente O casarão antiga, dando assim, ó Olha Olha o chão como que era antigamente Tem um fone aqui que nós estávamos limpando A vassoura que a amiga estava varrendo Eu já limpei a mesa Limpei as cadeiras Só falta limpar aquela parte de baixo ali Olha Que mesa linda, gente Olha o gatinho Correu Olha a janela Ela que era a dama da casa Olha A foda dela aqui no quadro Isso aqui eu acho que é o esposo dela Que é essa lona bem antiga Que tinha antigamento O Atos está chamando você, Aline? Sim, filha Tem essa outra aqui E está a nossa amiga, nossa colega varrendo aí, né? E o sapo? Foi embora Ela estava morrendo, medo do sapo Tem essa outra cozinha aqui Que é piso vermelho E esse daqui, ó É madeira Olha que relíquia linda, gente Fui ali fora Já peguei uns pauzinhos de lenha Só que eu vou pegar mais lenha Olha O foguinho Maravilhoso Já dei já uma limpada aqui no fogão Com a bucha Bom bril Dei uma limpada aqui na pinha Ela tem que colocar de moio, né? Mas como hoje o serviço é mais rápido Não vai dar tempo, né? O fogão aqui eu dei só uma limpadinha Mais ou menos por cima Só para tirar a poeira Porque o foco mesmo é que no fogão é lenha Tem as vasinhas ali na janela Olha que vista Olha, gente Que vista linda Maravilhosa Descaneca ele na janela Separei aqui, ó Um pilãozinho para me pisar o tempero Eu puxo alho Cebola Deu de limão Ó, essas panelas aqui Elas não ficou bem areadas Porque foi com detergente Mas eu usei bom bril Para que vocês vejam, ó É um adu verde Um aduzinho verde Maravilhoso Aí depois eu não cozinhei o escorro Para nós fazermos a farofa E eu vou estar mostrando para vocês Se bem até eu fazendo a farofa Um aduzinho de porco Foi ventando aqui Vou colocar um arrozinho também no fogo para nós Mora um rapaz aqui nessa casa Que ele cuida da casa Mas ele saiu Ele foi para a cidade E largou nós aqui cuidando da casa E limpando aqui E fazendo a comida Olha, que lindo Com o cachorrinho aqui Você viu os irem embaixo como é bonito? Os irem lá embaixo Atrás da lã E eu estou aqui atrás da casa Embarca de pé de pau Tem que passar uns paus no lã também, ó Aqui no chão tem bastante Ó, tem até um ali Vocês lembram que eu falei para vocês Que de agora para frente Esse último vídeo que eu postei, né Eu falei para vocês que ia, ó Ralancar o canal Gravando muito, muito, muito Aí hoje eu vim para a roça De novo No último vídeo que eu postei também Eu estava lá na roça, né Então, em outro lugar Na casa de uma seguidora minha Então lá eu gravei tudo para vocês Vocês viram aí que eu mostrei E hoje eu já estou em outro lugar Olha que lugar lindo, gente Olha o vento Olha essa árvore Os cachorros tudo deitadinho no chão Ó Na sombra Então de agora para frente Cada lugar que eu for Vou levar vocês comigo Vou trazer vocês comigo Hoje mesmo eu trouxe vocês Para esse lugar lindo Vocês acham que eu venho Num lugar maravilhoso desse Não vou trazer vocês comigo? Não vou compartilhar? Ah, vou E vocês viram que é uma casarão antiga Mas a Angelita é muito louca Onde ela acha um fogão além Ela limpa ele Ela acende ele E o fogão, gente Tem muito, mas muito tempo Que o rapaz acendeu ele Ele não ficou voltando o fogo para frente Vocês viram o fogo Está indo embora para trás Bonitinho Mas na hora que a menina Que veio mais nós Estava limpando ele para acender Foi ela que acendeu Eu até mostrei lá no Nos stories Lá no Instagram Tinha muito papel Muito papel dentro do fogão Porque faz muito tempo que acendeu Então, gente Onde a Angelita Medonça vai Que ela acha um fogão a lenha Ah, o fogão não escapa de um almocinho Não, eu faço Traz as coisas e faço o almocinho Quer ver? Achei um pau Que é bem grosso Dá até para cozinhar tudo Achei um pau bem grosso E os meninos sumiram Que no meio da manga caçando Lenha Como eu disse Caçando os paus de lenha Olha Que maravilha, gente Que lugar lindo Em casa Na hora que eu estava arrumando Para vir A Manu ficou chorando A hora que ela viu Eu falava que vinha para a roça Só que não dava para trazer ela Porque a casa está bem chuja Nós estamos varrendo Limpando Organizando Para domingo Nós Vim para cá Dia domingo Vai vir um monte de gente Vai ser A festinha Que os meninos Vão fazer aqui Coloquei mais lenha Aqui no fogo Sete lenha Para prever a panela rapidinho E eu estou pegando aqui Um pouco de álcool Para colocar para esquentar Já abriu uma boca aqui Ó Chico, né? Para nós fazer um arroz Vamos fazer um arroz Vamos fazer um arroz Vamos fazer um arroz Vou colocar aqui E bastante lenha A feira vem lá Ali também E os meninos Eu coloquei Com uma Estou caguejando Eu mudei os meninos Me ajudar São Paulo Já trouxe um Os meninos Estão lá embaixo Estão arçando Vou lá Procurar ele E mostrar eles Para vocês Tem a caixa d'água Que enchei Olha E está derramando Que é a beleza Olha O menino sumiu Aqui para baixo Caçando a lenha Os meninos O Adson O Alzira Sumiu aqui no meio Da manga Caçando a lenha Mandaram-se pegar A lenha aqui Mas eles desceram Lá para baixo Bora atrás dele Gente Vamos através dos dois Para nós procurar a lenha Olha esse lado aqui Olha o casarão Desse lado Olha que atividade Maravilhosa Gente do céu Que lindo As manda Pé de árvore Ali tem outra casa E o negócio ali Era um Olha o engenho Estão reformando Olha Isso aqui no chão É tudo pedra Vou mostrar para vocês Meu Deus do céu Enchei no arame Olha Tudo pedra Isso aqui é pedra O chão Olha Vou lá também Mostrar a roça É lá embaixo Eu mandei descansar Os pós de lenha Ali a redor da casa Ou lá para andar Aqueles dois Foi Pé de banana Muito pé de cana Aqui na parte de baixo Vamos passar aqui De baixo Olha Esse negócio aqui É a porteira Ui Isso aqui não abre não Será que eu consigo passar? Eu vou ficar enganchada Consegui Ai meu Deus do céu Eu já fiquei enganchada De baixo da porteira Olha Pé de embu Que sombra Maravilhosa Desse pé de embu Gente Meu Deus Olha que lindo Ui Eu achei um Um cisco ali Não Espera aí Tá onde? Eu não trouxe Nem a sacolinha Calma aí Olha a pimentinha Que eu tirei Colocar aqui em cima Em cima da tampa Do bagulhão Porque eu não trouxe Nem a sacolinha Olha Nem a sacolinha Eu não trouxe Aqui para baixo Fui caçar ele Na hora que eu estava Caçando a lenha E escambei aqui para baixo Achei pé de pimenta Muita Ui Cana Esse aqui é um pé de jaca Não é? Olha o tamanho Tem a jaquinha Já pequenininha Olha a cana no ombro A mão cheia de pimenta E vamos embora Ela fica mais grossa Olha o tamanho Dessa cana Meu Deus do céu Ela está com o grosso Você também Ai meu Deus do céu Essa daí Essa daí é grande Coloquei aqui Uma toca Para poder Fazer o almoço Para não cair Cabelo dentro da comida Eu não gosto De ficar Cabelo solto Em cima do fogão Não Peguei esse negócio Aqui Gente Vocês acreditam Que nós esquecemos De trazer óleo Eu trouxe a adu Trouxe a linguiça Trouxe cebola Trouxe a sarfão Trouxe todos os temperinhos Que eu mostrei para vocês Mas nós esquecemos De trazer óleo O que eu vou fazer Nós vamos vir na casa Da vizinha Pedir um pouco de óleo Para ela E eu vou assim De toca e tudo mesmo Olha O menino começou A colocar as bandeirolas ali Eu peguei Essa negocinha aqui E vou Pedir um pouquinho de óleo Para a vizinha Para eu poder Feitar a linguiça Fazer o arroz Já lavei o arroz Já ferventei a linguiça Já também O andu já está cozinhando Já está para terminar de cozinhar Tirei o tênis Tirei o tênis Coloquei um chinelo As galinhas Tirei o tênis Coloquei um chinelo Porque o tênis estava muito quente Mas quando nós foi lá embaixo O tênis não estava quente demais Só que fora Com a tapinha Esperando ela Pegar um pouquinho de óleo Para mim Gente Eu esqueci do óleo Trouxe açafrão Cebola Comim Tempero baiano Limão Só esqueci do óleo É porque os meninos Não tinham aí Obrigada Deus abençoe E agora eu vou fritar a linguiça Fazer a farofa E fazer um pouquinho de arroz Consegui o óleo Graças a Deus Os meninos não quis vir não Porque eles ficaram com vergonha Aí eu vim É bem pertinho Essa casa aqui E a outra que nós está É ali na frente Bem pertinho Pertinho mesmo Os meninos Ficou lá chupando cana Eu vim atrás do óleo Como é que não Fazer a farofa E fazer o arroz E fritar a linguiça Sem óleo Se eu soubesse Que não tinha óleo Eu tinha trazido Mas eu não sabia Aí a próxima vez Que eu vim fazer almoço aqui Eu traz É porque a casa aqui O rapaz que trabalha Aqui no sítio Ele tem as coisas Que tudo mesmo Não fica muito Que nem ele Fica na outra casa ali Aí aqui Hoje durante o dia Todo só está nós Ele almoça Uma outra casa Então o almoço Que eu estou fazendo aqui Isso vai ser só para nós Olha Que vista Os meninos Adivinha Eu tive coragem De pedir ou não? Não Ai, ai Vou mostrar para vocês O adiantamento Da comida Fizem colocar a prensão Aqui ó No aduque O aduque Estava muito duro E aqui já está Os temperinhos Para farofa Saçam da terra Ardito usado Comim Tempero baiane E também Cebola Arrozinho Já está quase secado E aqui ó A linguiçinha Já está frita Daqui a pouco Não tem almoço Para nós Já lavei o arroz Separei aqui ó O alho Para não pisar Aqui no piralzinho O óleo Que a vizinha deu Graças a Deus Que ela deu óleo Como é que nós Vamos fazer almoço Sem óleo Gente Já ferventei a linguiça Já é Vou mostrar para vocês Mexer direitinho Aqui para misturar Os temperos Aí daqui a pouquinho Eu vou colocar já Uma farinha Olha que maravilha Faltou o cheiro verde Eu esqueci de trazer Aqui não tem Eu esqueci de trazer Em casa tinha eu esqueci Mexi antes Que ao vivo Ao vivo e a cor A gente não precisa Mais farinha não Senão ela fica muito seca Acho que aqui já está bom Olha o frango Aqui está almoçando Eu dei uma limpada Nessa mesa Aqui é uma mesa bem rústica Bem bonita Mesa antiga Os meninos já estavam almoçando Ela ali com um pouquinho Oh meu Deus Eu também com um pouquinho Oh Dó Essa aqui com um pouquinho Gente Eu como bastante Olha o meu prato Eu vou colocar o celular Aqui em cima E virar Com a minha vinha Esperadinho aqui Para vocês verem E almoçar Olha meu almoço Olha pimentinha Verde Pimentinha madura E bora almoçar Gente já estou com fome Estou numa fome aqui Não tomei café antes de vinho Então Estou com muita fome E essa farofinha aqui Está uma delícia Hum Olha Linguiçinha Tudo de bom Com a comida assim Bem temperada Faltou coentinho Não é? 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 Hum Que delícia O avião está ali Foi só mexer na porta Ah jogou de novo Nós estamos quase indo embora Olha o que eu fiz aqui gente Coloquei esse pano aqui E um chapéu Na cabeça Eu vou usar aqui no ombro Quer ver? Aqui Para nós poder ir embora Partir o carro E nós vamos a pé gente O que foi? Você quebrou minha garrafa? Olha gente Essa não gosta de rir Olha a minha bunda Está largada Jesus Você já viu o vídeo dela lá? Qual? O fogão ficou limpinho A pia também ficou limpinha Ficou um pouco de panela na janela Mas o ombro está aqui A garrafa de água Nós bebemos no meio do caminho Porque nós vamos embora a pé Vai Vai te rir Ai ele agando meu tripé aqui Agando meu amigo aqui Bora amiga Amiga não pode ficar aqui não Misericórdia Vamos embora Tchau casinha Até domingo Porque domingo nós vamos voltar para cá gente Só que domingo não vai dar De eu gravar vídeo não Vai ser só Como é que fala? Stories Vou gravar só stories Só para o Insta Pera aqui em cima Que é para eu me desmontar ele Desmontar para eu não levar ele na mão De manhã gente Meu esposo Trouxe nós Meu marido Trouxe nós Largou nós aqui Na roça E foi embora Porque ele tinha duas viagens Para ir para quando é uma Para fazer Então nós ficamos Olha o tripé aqui Nós ficamos aqui Fizemos almoço Lá minha bolsa Lá atrás Olha aqui Chega o vento Olha que maravilha E agora nós estamos Indo embora a pé Para ver se nós Conseguimos pegar uma carona E no meio do caminho Eu vou gravando um pouco Para vocês Bora Vocês acreditam Que além de nós ir a pé Nossa amiga Alzeira Está levando um monte de cana Cadê a cana Alzeira? Caiu tudo aí Eu estava te gritando Caiu sozinha Não só Vocês acreditam? Que gostoso Gostoso